Galera do céu, galera do Flá Bolado, que jogo foi esse, hein? Emocionante. Vamos aos comentários do jogo. Gustavo Henrique, mais uma vez, falhando. Pra mim, ele falou nos dois gols. O primeiro gol, ele foi totalmente afobado, foi de primeira. No segundo gol, ele com 1,95, perdeu na cabeçada pro cara. Aí o Felipe Luiz não acompanhou, entendeu? E acabou que teve o segundo gol dos caras. Mas o Flamengo mostrou uma superação, né? Mas, mais uma vez, na minha opinião, pela qualidade do time. Entendeu? Pela qualidade individual do time. Não pelo treinamento, pela forma tática. Eu acho que o Flamengo, com o time que tem, com os jogadores que tem, deveria jogar bem mais. Eu vejo o Flamengo muito burocrático. Muito toque, 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 cruza. Toque, 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 cruza. Ou jogadas individuais, mas não tem aquele coletivo. Triangulações, isla muito mal. Destaques negativos. Gustavo Henrique, isla. Acho que foi os dois mesmo. E positivo, Bruno Henrique Guerreiro, apoiou bastante. Não teve um jogo muito bom, mas correu bastante e apoiou bastante. Não peidou, foi pra cima dos caras. Gerson, começou mais ou menos sonolento, mas daqui a pouco resolveu decidir. Super bem. Ah, desculpa. Gustavo Henrique, mal. Isla e Everton Ribeiro, pior em campo do Flamengo. Foi pior até do que o Gustavo Henrique. Everton Ribeiro não dá mais. Tem que pegar um banquinho. Não é que não dá mais, pega um banquinho e depois volta. Everton Ribeiro muito mal em campo, galera. Muito mal em campo. E Gerson, pô, que partiu do Gerson. Depois que ele resolveu entrar em campo, né? Porque no começo ele estava muito burocrático. Arrebentou com o jogo. Arrascaeta nem se fala. Gabigol, pô, sempre decisivo. Mas o meu jogador melhor em campo, Diego Ribas. Dominou o meio de campo, marcou, distribuiu as jogadas. Pô, nota 10 pro Diego. Melhor em campo, na minha opinião. E na sua opinião? Escreve aqui. Quem que você acha que foi o melhor em campo? Na minha opinião foi o Diego Ribas. Mas na minha... Continuo com a mesma opinião que não dá. Rogério, saindo no Flamengo, não dá. É isso aí, galera. Mengão, 3x2. Muito feliz com esse resultado. Mas é o que eu estou falando. Para ser campeão, precisa melhorar bastante. Precisa melhorar o sistema defensivo urgentemente. Só que... Rogério Senna, não dá. Eu não consigo ver a gente sendo campeão com o Rogério Senna. Podemos ser pela qualidade dos jogadores. Mas pelo treinamento, pela formação tática, pelo tecno-tático com ele, não dá. Tamo junto, galera. Se inscreve no canal. Voltando a fazer aos poucos vídeos novamente. Estava parando um pouquinho. Mais a pedidos, a galera que gosta de mim. Pediu para eu voltar a fazer. Estar sempre informando vocês sobre conotações, jogos, pré-jogo, pós-jogo. Valeu, galera. Tamo junto. Flabolado. Valeu.